Olá turistas! Meu nome é Larissa Cristine e esse aqui é o novo quadro do canal Diário de Viagem Aconteceu na Minha Viagem! E nesse quadro nós vamos ter a visita de vários youtubers famosos da internet, youtubers que você conhece que você assiste aí na sua casa e se você quiser ver, quais serão esses youtubers deste lado da página inicial do meu canal, tem uma abazinha que se chama Aconteceu na Minha Viagem e lá tem a cara de vários youtubers são eles que estão confirmados para contar pra vocês histórias engraçadas assustadoras, legais todo tipo de histórias que já aconteceu enquanto eles estavam viajando a história que aconteceu comigo foi quando eu tinha 7 anos de idade eu estava indo, Paz, na Paraíba até a cidade de Fortaleza, no Ceará no meio dessa viagem a gente só vinha eu e a minha mãe a gente vinha no ônibus da Guanabara nós já éramos acostumadas a viajar de Fortaleza pra Paz pra visitar nossos parentes já viajávamos várias vezes e a viagem dura um total de 9 horas ela pode ser feita durante a noite ou de dia eu acho melhor a noite porque você dorme a viagem inteira e era isso que eu fazia quando eu era pequena e tinha 7 anos eu dormia no colo da minha mãe me deitava lá puxava, abria aquele braço da cadeira me deitava lá e dormia então um dia, de madrugada lá pelas 2 horas da manhã o ônibus começou a ir por um caminho estranho ele começou a ir mais devagar e entrar no meio dos maus e assim desviando porque geralmente o ônibus vai na BR aí minha mãe já achou estranho, né? já achou estranho, mas tudo bem o motorista sabe o que ele tá fazendo, né? aí começou a entrar dentro dos matos e os matos arranhando os vísperos e aquele barulho e o povo começou a se acordar e nos perguntar o que será que tá acontecendo? o que será que tá acontecendo? o que será que está entrando dentro dos matos? e aí o ônibus parou e o motorista descendo e a gente achou muito estranho porque esse motorista tá descendo no meio dos matos? o que a gente tá fazendo aqui parado no meio dos matos? tudo bem esperamos um pouquinho e aí passou um bom tempo e eu acordei eu lembro que eu acordei mas eu não entendia nada do que tava acontecendo eu só tinha 7 anos e pra mim aquilo só era estranho foi aí que de repente entrou um cara dentro do ônibus e ele estava armado ele tinha eu acho que era um revólver não sei o que era possível pra mim todas as armas eram iguais e aí ele entrou com um revólver e atrás dele entrou outro com uma arma bem grande que eu acho que era uma metralhadora então todo mundo no ônibus ficou muito achando meu Deus o que que tá acontecendo com esses caras armados aqui e aí um deles ficou por exemplo são 40 cadeiras um dos caras que tava com uma metralhadora ficou lá na frente parado assim entre as duas fileiras de cadeiras e o outro foi mais pra trás e enquanto ele ia andando ele ia pegando todas as joias que estavam com as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras puxava colar pegava o brinco pegava o anel e ia botando ele num saco ele chegou na minha mãe minha mãe tava com uma correntinha e ele puxou a correntinha do pescoço dela e também pediu o anel e aí eu sei que antes dele chegar na cadeira quando ela viu os caras ela fez Larissa se deita finge que tava dormindo e eu me detei de cola dela e continuo fingindo que eu tava dormindo eu tinha uma malinha pequena minhas outras malas estavam num porta-malas mas eu tinha uma mala pequena que dava minhas principais roupas e quantos que a gente ia precisar durante a viagem e aí a minha mãe jogou baixo assim do assento da frente ela chutou assim com o pé e o cara não viu ela também pegou o anel de formatura dela e jogou no chão um rapaz que tava do lado dela tava com muito dinheiro na carteira e também antes desse cara que tava vindo chegar ele também jogou debaixo do banco só essas pessoas conseguiram salvar esse dinheiro porque ele foi pedindo todos os outros quando ele via que a pessoa tava escondendo ele pedia mesmo ele não machucou ninguém dentro do ônibus mas o outro cara da metralhadora ele tava com um cara muito feio acho que se o outro não estivesse lá ele tinha tratado a gente muito mal aí eu sei que passou muito tempo e quando ele chegou perto da minha mãe quando eu abri os olhos e o cara com a arma perto da minha mãe e tipo eu não tava entendendo eu me lembro não com tantos detalhes detalhes eu sei mais detalhes pelos que a minha mãe me contou na história mas é o que eu me lembro eu me lembro bem que ele tava com aqueles capuz que tem só uns buracos assim pra não ver o custo dele e ele e o outro enquanto eles faziam isso dentro do ônibus lá embaixo tinha mais dois caras pegando todas as malas debaixo do ônibus e colocando-as dentro do carro e se mandando só pegando mala e saindo pegando mala e saindo eu nem sei como foi que o coetado do motorista ficou aí quando ele chegou perto da minha mãe a minha mãe ficou assustada ele ficou com medo e ele percebeu e ele disse assim não, não se preocupe não quem com criança já não faz ou seja o adulto faz, né? depois que eles fizeram limpa lá embaixo mandaram todas as pessoas das vinte primeiras cadeiras descerem do ônibus e aí eles revistaram elas pra ver se elas não tinham escondido dinheiro nem nada dentro da roupa e até levaram alguns passos do vestuário tipo o boné uma velhinha uma senhora que tava perdendo tava mais lá atrás ela começou a passar mal começou a passar mal e aí o rapaz que estava por mais atrás ela fez vamos embora que a velhinha tá morrendo vamos embora vamos embora se a velhinha morrer é pior vamos embora eu acho que eles não queriam matar ninguém aí eles foram desceram do carro deixaram o ônibus sem gasolina furaram o tanque de gasolina nós fomos parados no meio da estrada quando eles foram embora a gente foi procurar nossas coisas quem tinha conseguido esconder as coisas ficou mas ficou com muita pouca coisa eles não deixaram absolutamente nenhuma bagagem dentro do ônibus a não ser um monte de calcinhas que eles jogaram dentro de um buraco perto do ônibus é, talvez eles abriram uma mala e viram que tava cheio de calcinha e não interessava sabe aí eles jogaram dentro do buraco aí a mulher ah meu Deus as minhas calcinhas e aí foi lá buscar as calcinhas dela e eu fiquei muito triste quando eu percebi que a minha mala que tava cheia de bonecas tinha sumido tava cheia de Barbie cheia de Ken e eu fiquei morta de triste meu Deus o meu Ken é minha Barbie mãe compre outro quando chegar em casa e aí a gente ficou lá parado teve um cara que ele tava levando 10 computadores e isso era na época que o computador era caro e grande sabe aqueles brancos ele deve ser pagado um horror com o excesso de bagagem e ainda perdeu os 10 computadores que ele tava levando pra vender a Guanabara mandou outro ônibus pra levar a gente pra almoçar e levar a gente de volta pra Fortaleza umas freiras levantaram tinha uma freira lá e ela se levantou e começou a rezar o texto e aí a gente chegou né chegou em Fortaleza depois de um tempo todos os passageiros do ônibus eles se juntaram e colocaram a Guanabara na justiça pra poder ter mais segurança nos ônibus mas pelo menos uma indenização eles queriam receber minha mãe eu não sei eu sei que ela recebeu muito pouco e como essas coisas de justiça demoram muito a minha mãe ficou sem paciência esperou um, dois anos mas fez o acordo como eles levaram a chave do nosso apartamento a minha mãe ficou ouvindo a campanha tocar ela ficou tipo com uma psicose de que eles iam chegar lá e abrir a porta do apartamento como é que eles iam saber qual era o apartamento que aquela chave era não tinha como e aí tipo pra gente entrar em casa quando a gente voltou não tinha como abrir o apartamento não tinha como a gente entrar minha mãe teve que chamar um chaveiro e dizer que o dinheiro tava dentro do apartamento pra ela poder pagar ele muito difícil de achar um chaveiro mas a gente conseguiu entrar e foi isso ela ficou ouvindo a campanha tocar tanto que ela mandou desativar a campanha tanto que a nossa casa hoje em dia não tem mais campanha graças a Deus Deus tirou toda essa psicose e hoje eu não me lembro muito e foi isso que aconteceu na minha viagem se você tiver alguma história bem interessante de que alguma coisa que aconteceu na sua viagem comente aqui embaixo não se esqueça de se inscrever pra acompanhar os outros youtubers que vão me contar histórias que aconteceram nos vídeos dele e se você está com pena de mim por causa do assalto que eu sofri e das barbies que eu perdi não like então tchau tchau